Juiz de Fora é uma das cidades mais idosas do país. Nós fomos às ruas conferir como a terceira idade vive por aqui. O espaço urbano ainda não está preparado para o crescente envelhecimento da população de Juiz de Fora. Segundo especialistas, o espaço físico, social e político deve oferecer a possibilidade de avelhecer e ser vivida com alto grau de satisfação. O mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, a nossa cidade é uma cidade já envelhecida por conta do último censo, que dá o número de 70.288 pessoas com idade de 60 anos. É claro que isso implica em mudanças no quadro social, no quadro urbano da cidade de Juiz de Fora. No entanto, isso não acontece por aqui. As armadilhas estão por toda parte. Degraus altos nos ônibus, tempo de abertura dos semáforos, buracos e pisos irregulares nas calçadas. A cidade contém inúmeros obstáculos para os idosos. A cidade de Juiz de Fora ainda não está preparada ou não vem se preparando no ritmo necessário para atender a cidadania dos mais velhos. Parque Alfield é um ambiente para lazer e descanso bastante frequentado pelas pessoas idosas. Porém, o que se observa é que esse espaço não está preparado para a população mais velha, que se mostra descontente com a falta de manutenção do local. Péssimas. A gente toda hora tropeça e tem que ficar olhando para o chão, senão cai. Agora mesmo, eu pisei em falso. Está horrível. Parece que a gente está andando num tobogã. Ficaram sobe e desce, sobe e desce. Tudo aí. Como é que está? Buraqueira, elevação, tudo estufando aqui. Então está terrível. As calçadas da cidade estão na porcaria. Aqui só tem terra, não tem nem pedra mais. Aqui tem uns altos e baixos aí e já perturba um bocado para a gente andar. Mas... E tem bastante buraco também, né? O aposentado Sérgio Moraes, de 71 anos, pouco anda a pé pela cidade, preferindo carro ou táxi, exatamente por causa dessas dificuldades. A estação das calçadas aqui em Juiz de Cora é muito ruim. Os sinais para o pedestre atravessar, as faixas, também são irrespeitadas. Completamente irrespeitadas. Se a gente não tiver, a gente tem que tomar cuidado e só pode atravessar quando não tem mais nenhum carro passando. E se por acaso você estiver na faixa, no meio da travessia, e vier um carro, ele não freia, não. Você é que tem que correr para alcançar o outro lado a tempo. Outra questão importante do espaço urbano para os idosos são os seus direitos. O Estatuto do Idoso ampliou os direitos cidadãos com a idade acima de 60 anos. No entanto, em que pese alguns avanços que nós temos, e a gente vem participando dessa construção coletiva de um atendimento melhor para os idosos na cidade, ainda é tímido. Porque o tempo dos idosos é diferente do nosso. É para já, é para agora. Então, penso que essas alterações, que pese termos aí o Estatuto do Idoso, Política Nacional do Idoso, isso ainda emblematicamente não vem contribuindo para acelerar ou para a implementação dessas políticas. Essa população que desrespeita o idoso, esquece que um dia vai ser idoso também. Se eu falar que Juiz de Fora e Buenos Aires têm uma característica muito semelhante, você saberia dizer qual é? Pois é, pode parecer comum, mas Juiz de Fora é uma das poucas cidades latino-americanas entrecortadas por galerias. É o que você confere na nossa reportagem. Ao contrário de outras cidades de porte médio no Brasil, em Juiz de Fora, o centro acumula serviços e comércio, diversifica e, como consequência, torna-se importante para toda a população. Conhecida também como Cidade das Galerias, o que para muita gente é apenas um atalho para cortar caminho, pode revelar a história de empreendedores que ajudaram a construir o comércio na cidade. O comerciante Ourives Arthur Vieira anunciou em 1923 a construção da Galeria Pio XII. Na época, foi considerada uma ousadia, porque apenas o Rio de Janeiro contava com uma, a Galeria Cruzeiro. A Galeria Pio XII dá acesso às ruas Marechal Deodoro e Rua Alfield. Há quanto tempo que vocês estão instalados aqui na Galeria? 57 anos. E o senhor sabe que aqui é a primeira Galeria de Juiz de Fora? Aqui, eu acho que é. Eu cheguei aqui no Brasil em 1950, em 61 anos. Eu abri a loja na Galeria, enfim, em 1954, depois passei para a esquina aqui. O senhor sentiu muita diferença de lá para cá? Na Galeria para a esquina? Do comércio, assim, movimento no tempo. Ah, é. É, antigamente era melhor. Era melhor? Porque aqui o Metru já tem as grandes lojas, as grandes firmas lá. É, nós estamos, paramos com o tempo um pouco. A glamour é tradicional, mas hoje se fala em, se fala em lojas grandes. Você sabe quem foi João Pedro Alac? O dono da Galeria, o pai do meu patrão. Sério? Sério. E o que você sabe da história dele? Sabe mais alguma coisa? Ah, não sei. Sei que ele veio da Síria, começou a trabalhar cedo aqui. É isso que eu sei. Mais conhecida como Galeria dos Pobres, seu nome verdadeiro é João Pedro Alac. Em homenagem ao integrante da colônia sírio-libanesa, que foi proprietário do comércio na Rua Marechal Deodoro por 30 anos. A Galeria Bruno Barbosa dá passagem para as ruas Marechal Deodoro e Alfield. Fica próxima ao Cine Palace. Seu nome é em homenagem a Bruno Barbosa Rego, construtor da galeria, farmacêutico e empresário no ramo de imobiliárias. O restaurante Primavera existe desde 1959 e permanece até hoje. E o movimento daqui mudou muito de lá para cá? Mudou porque eu mesmo também me deixando, modificando o serviço, que eu fui ficando sozinho, então eu fui diminuindo o serviço. O senhor gosta daqui da galeria? Estou aqui há 52 anos, tem que gostar. Isso. E o senhor sabe quem foi o Bruno? É, eu conheci, mas se eu explicar assim direito, como é que ela era? A Galeria dos Previdenciários, antigamente, era chamada Galeria Walt Disney. O nome atual se dá aos funcionários do Instituto Nacional de Seguridade Social, que funciona no local. A galeria sai nas ruas Marechal Deodoro e Mr. Moore. Seu maior referencial é o Pan Marechal. A Galeria João Borges Matos é em homenagem ao vice-consul de Portugal em Juiz de Fora. Ele nasceu em Portugal em 1984 e veio para o Brasil com 6 anos de idade. Radicou-se em Juiz de Fora. É a única galeria com acesso às ruas São João e Santa Rita. Existem muitas outras galerias no centro da cidade cuja história não foi registrada, como a Galeria Ítala, e seu proprietário nos conta um pouco dessa história. A mulher do dono da Galeria, quem construiu a Galeria, chamava a Ítala. Ele pôs o nome, é o menino da velha do outro. Ah, sim. Bom, primeiro ele construiu para ser uma fábrica de meio. Eu não sei o nome da meio que era. Você sabe o nome da meio? Não. O nome da meio eu não sei. Agora, quando ele acabou com a fábrica, eu acho que foi em 1934. Aí ele acabou com a fábrica e transformou essa primeira galeria que ia até naquele prédio que foi o Oriente de Costa também. É a primeira galeria no Brasil que fechou os portões. Ah, é? Por quê? Eu que fechei. Por quê? Estou bom? Estava feita de noite e fecha de novo. Foi a primeira. Aí eu fechei, foi uma briga aí com o pessoal no Correio, queria passar, tinha de baixo, não sei o quê. Foi para a justiça, deu problema. Aí um senhor aqui, eu não me recordo mais do nome dele, veio e foi depois, falou, não, essa galeria fecha deles que fez e era mentira. Eu que tinha feito. Conhecendo melhor a história da cidade, fica mais fácil construir o seu caminho. Termina agora o Jornal SES. Outras notícias na nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho